1ª Leitura Comerão e ainda sobrará Leitura do 2º Livro dos Reis Naqueles dias, veio também um homem de Baal-Salissá, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram vinte pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse, Dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe, Como vou distribuir tão pouco para cem pessoas? Eliseu disse outra vez, Dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor, Comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor Salmo responsorial Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo o ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Segunda leitura Há um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhar-des de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor Evangelho Distribui-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse Faz aí sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças, e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo, para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti